Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje, a gente vai fazer aqui uma conversão de unidade de medida de massa, desculpa, de unidade de medida de volume, esse aqui não é de massa não. Aqui a gente vai converter o litro para ml, de litro para mililitro. Como que a gente faz essa conversão? Você vai olhar uma tabelinha aqui embaixo, que ela compara o metro cúbico com o decímetro cúbico, com litro. Você vai procurar a comparação entre litro e ml. Isso está aqui, um decímetro cúbico, que é a mesma coisa de um litro, equivalem a mil centímetros cúbicos ou mil ml, já que centímetro cúbico e ml dá na mesma, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu sei que em um litro eu tenho mil ml, mil mililitros. Como eu tenho 0,22 litros, eu posso colocar ele aqui embaixo do ml? Não posso numa regra de três. Você tem que organizar da maneira correta em uma coluna. Se essa coluna aqui eu estou colocando o litro, embaixo do litro eu vou colocar o outro litro, vai colocar aqui 0,22 litros. Embaixo aqui do ml você vai colocar ml. Então, esses 0,22 litros vão dar quantos ml? Isso eu ainda não sei, por isso eu vou colocar um x aqui e fazer uma regra de três para ele descobrir o valor desse x. 0,22 vai multiplicar por mil e o x vai multiplicar por um. Então, eu vou ter x vezes 1 igual a 0,22 multiplicado por mil. Quando você tem um número e ele tem uma vírgula, se você está multiplicando por mil, a vírgula tem que andar para a direita. Se eu fosse multiplicar por 10, por 100, também ia andar para a direita. Se eu estiver dividindo, ela anda para a esquerda. Agora, essa vírgula vai andar para a direita quantas casas? Como o mil tem três zeros, ela vai andar três casas para a direita. Você vai andar aqui, uma, duas, três. E vai cortar a vírgula aqui e adicionar um zero nesse pãozinho que ficou vazio. Então, o resultado vai ser x vezes 1 vai dar x, 0,22 vezes 1.000 vai dar 220. Então, a gente vai ter como resultado 220 litros que equivalem, ou seja, são iguais àquele 0,22... Desculpa, eu falei 220 litros. A gente tem 220 mililitros, ml, que equivalem aos 0,22 litros que a gente tinha anteriormente. Beleza? Então, é isso. Com relação a essa questão, eu tenho um outro exercício para passar para vocês, que é esse daqui, ó. Converta 28 decímetros cúbicos em centímetros cúbicos. Faça aí essa conversão, tá, num papel, e depois, coloque aqui nos resultados, se possível, coloque aqui nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou dessa conversão de unidade de medida. E na nossa próxima videoaula, falando sobre essa temática aqui no canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo essa questão juntamente com vocês aqui. Então, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e ativar o sininho de notificações, pois assim você será notificado, assim, que houver os vídeos novos do canal do Estuda Mais e você vai ficar sabendo quando que tem vídeo novo. E aí, corre para cá para assistir a resolução dessa atividade aqui, tá bom? Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!